Devo estar ao vivo, olá, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos a esse ciclo de live do Infinito Brazilian Film Festival. Olá, Dani, já chegou, meu grande Dani, já está aí, a Daniel, vou esperar um pouco para te chamar, fica aí, vou deixar as pessoas entrarem um pouquinho mais que eu vou te chamar, Daniel. Olá, Sônia, olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, oi, oi, que bom que vocês estão aqui. Como vocês sabem, essa é mais uma live do ciclo de lives da 24ª edição do Infinito Brazilian Film Festival. Durante todo esse período do festival, que praticamente em um mês eu já fiz uma média de 25 lives, e hoje eu tenho a honra de encerrar as lives dessa edição do festival com o Daniel Filho, que é o nosso grande homenageado desse festival, que é o homem que manda em todos nós, que criou o negócio todo. Então é com muita honra que eu convido o Daniel Filho para essa live. Vou chamá-lo aqui, ele já está na sala, foi o primeiro, né, pontual, claro. Você. Pessoal, o Daniel Filho foi homenageado do festival, está sendo homenageado no dia 23, nessa sexta-feira. Olá, Daniel! Como é que está você, meu amorzinho? Que bom te ver aí. Que bom, querido! Qualquer cabeça cortadinha, cabeça cortadinha, mas tudo bem. Olha lá, só enquadrar você, põe um pouquinho mais para baixo. Aqui, aqui, vontade de lá. É que fica... Olha lá, você é o homem que comanda isso, lindo. Eu não comando nada, isso aqui é uma coisa... Sabe tudo, pô, você que inventou... Não, é uma invenção do diabo, essa porra. Está lindo você, Daniel! Que bom, meu amor. Daniel, uma honra imensa. Peraí, eu vou falar com uma coisa para a minha neta. Pega o teu fone! Tudo bem, fala, meu amor. O Daniel tem a nossa... Está aí com a sua assistente, Valentina, neta dele, maravilhosa, que está cuidando de tudo. É que ela está valendo sem o fone. Fala, meu amor. Está me ouvindo bem? Ótimamente bem. Daniel, quero dizer o seguinte. Uma honra para o festival. Primeiro festival que a gente realiza online e não poderia ter outra pessoa a ser homenageada nessa edição tão especial que você. Porque você é o cara que conhece tudo do audiovisual brasileiro, representa a inovação, representa a resistência. Então, assim, eu estou muito feliz e muito honrada de ter você como nosso grande homenageado. Muito obrigada! E, assim, quero aproveitar e falar para as pessoas que estão aqui que no dia 23, sexta-feira, Daniel vai receber essa homenagem do festival na nossa noite de premiação no nosso plataforma inf.online. Então, venham para assistir porque a gente preparou algumas surpresinhas para ele. Daniel, conta para a gente como é que você foi o seu primeiro encontro com as artes. Como é que foi o seu primeiro momento que você conheceu a experiência artística? Olha, eu tenho 83 anos. Eu poderia dizer para você, tem uma música cantada que foi feita para Judy Garland, que ela cantou no filme Nasce Uma Estrela Dela, o filme que ela estrelou, que chama-se I Was Born in a Trunk. Quer dizer, eu nasci num camarim. E isto é uma verdade minha, não é uma fantasia. Eu praticamente nasci num camarim, na medida que tanto meu pai quanto minha mãe trabalhavam em teatro. Eles eram artistas de variedades. É que a teatro e não era uma entrevista, que era uma coisa que foi engolfada pela televisão, né? Mas eles... Meu pai cantava, minha mãe tinha uma dupla que fazia com a irmã de bailarina, viajavam. Então, eu fiz já várias vezes pensando. Eu não tive outra oportunidade na vida a não ser fazer o que eu faço, porque eu nasci nisso, isso era meu mundo. Eu nasci trabalhando na coxia do teatro, vendo aquele mundo de fantasia, de pessoas cantando, de pessoas vindo, de pessoas se divertindo, aqueles teatros cheios, aqueles cassinos, né? Onde tinham shows cheios. Eu fui criado nesse ambiente. E quando foi em 45, 46, quando fecharam os cassinos, foi uma coisa terrível, porque eu acho até uma bobagem até hoje, o cassino está fechado no Brasil. Porque era também um lugar de... Quer dizer, porque o cassino funciona em todas as partes do mundo, né? Na Argentina, no Uruguai. Em qualquer lugar que você vai, tem cassino. Nos Estados Unidos, na França, em Portugal. Mas no Brasil não tem, por causa ali do... do Dutra, com a mulher dele, que chamava-se Santinha, o apelido dela era Santinha. Ela fechou aquele antro de presição, que era os cassinos, e com isso teve um desemprego grande. Foi quando meus pais compraram um circo, que era uma forma que eles tinham de manter trabalhando. Então, é como se voltasse para a infância da minha mãe, que é minha mãe, é de família circense. E as pessoas de família circense, nós todos somos parentes. É um grande... É um grande circo. Mesmo assim, quando eu já era uma pessoa manjada na televisão, como diretor de novela, tudo mais, eu me lembro de eu ir ao circo aqui do Bacolo, na Avenida... Ficava o circo que ficava ali, um lugar que tinha circo sempre ali, que era ali na Praça 11, na Avenida Getúlio Vargas. E aí eu me lembro que a última vez que eu estive lá, eu estive com meus filhos, e quando eu estava comprando o ingresso, veio o rapaz e disse Não, por favor, Daniel, por aqui, por aqui, por aqui. E aí, depois do espetáculo, eles me botaram, sentaram com meus filhos num camarote, eu assisti o espetáculo, depois do espetáculo, eles vieram me dizer que o dono do circo, que era o Bartolo, já um velhinho, muito velhinho, queria falar comigo. E quando eu cheguei, eu fui anunciado como o neto do senhor Carlos Angel está aí. Eu era o neto do meu avô, que era de circo. Então, porque para o pessoal de circo, eu sou um neto. Que lindo isso! Isso é lindo, isso é lindo, porque mostra a tradição, mostra... Porque o circo tem uma tradição, ninguém aprende, atualmente estão todos fazendo exercícios para aprender a fazer aquilo que eles fazem no circo, ou seja, malabarismo, ou seja, trapézio, ou seja, corda. As pessoas se dedicam a fazer isso, mas, normalmente, é uma profissão que a pessoa tem que fazer desde a sua infância. É uma profissão que precisa você ter uma vivência com ela. E essa vivência de circo, então, com cinco, seis anos, quando foi que eu tinha sete para oito anos, quando fechou os casinos e meus pais compraram o circo, eu, então, passei a trabalhar no circo junto com eles. Quer dizer, também continuei a minha aventura de viver essa coisa do show. Então, aí, com cinco ou sete anos, eu acredito que eu tenho a minha primeira entrada em cena. Olha! E não era nada especial, porque é comum nessa profissão que a gente continue fazendo, sabe? É uma coisa, realmente, de herdeiros, vai passando de um para o outro, de um para o outro. Então, eu comecei no circo. E, então, eu ia desde vender balinha, tem sempre aquele cara, baleiro, passando, eu era, eu vendia balê, ou vendia fotografias, que eram fotografias em cartões dos artistas, que era uma forma de um segundo ou terceiro faturamento possível. E, aí, passei também a auxiliar ainda garoto, botando aquele dolman pequenininho, grande, que devia provocar raça, aquele que entra entre um número e outro, que mexe no tapete do circo, que limpa o circo, tudo mais. Aí, participei também de alguns números com palhaço, e que eu entrava dentro de um baú para dar susto no palhaço. Eu saía, tinha que saber a deixa direito para sair do baú e fazer... Ah, que lindo! Então, a minha história com o teatro, com o circo, com representação, é toda a minha vida. Eu não... Se isso terminasse, eu não sei fazer outra coisa. Eu não consigo pensar outra coisa. Eu nunca pensei outra coisa. Então, já jovem, eu comecei a... Quer dizer, quando eu ia para o teatro, às vezes, já com oito, nove anos, eu estava... Ventríloco, quando eu tinha cinco, seis anos, ventríloco não me chamava no palco. Bom, eu tinha cinco anos. Porque eu era... Eu já era muito engraçado. Foi quando eu vi, primeira vez, eu vi, primeira vez, alguém rindo do que eu dizia. Não... Quer dizer, eu tinha um conceito bem grande daquilo que a gente já tem quando a gente trabalha no teatro. Eles não estavam rindo de mim, eles estavam rindo do que eu estava fazendo. Então, o ventrílogo ficava chateado porque eu era mais engraçado do que ele. Mas, lógico, era uma covardia. Era um garoto do lado, dizendo loucuras, tira a mão de trás, deixa ele falar sem a mão aí atrás. Então, eu derrubava o ventrílogo. Então, isso aí foi. Entre as coisas... Eu fiz coisas mais. Eu fiz tudo o que você pode pensar num teatro, desde bilheteiro, indicador de cadeira, depois no teatrinho mesmo. A maquinista de teatro, aprendi eletricista, maquinista. Fui ponto, que é aquele cara que fica... Toquei na orquestra, porque eu tocava bem bongô e tambor. Então, eu acompanhei muito a Luz Leu Fogo, dançando aquele maracatu dela com a cobra. Que máximo! É longa a minha vida de artista. Quer dizer, eu nunca fiz outra coisa na vida. Que lindo tudo isso, Daniel! Se você disser alguma coisa assim... E até ontem mesmo, eu estava pensando em dizer que é uma coisa da televisão. A televisão, quando eu comecei na televisão, em 1957, era ao vivo, tudo era ao vivo. A televisão não tinha tape, principalmente no Brasil. Ou não tinha o kinescope, que era o que o americano utilizava, que era... O Lucid Ball não, o Lucid Ball era filmado. Eram três câmeras filmando. Eles mudavam o rolo durante o intervalo. Foi o Desi Asnar que articulou toda essa estrutura. Por isso que até o I Love Lucy mantém-se, porque era filmado. Mas o tape, o outro tape, que tinha o kinescope, que era uma máquina que filmava, o Ochtcom filmava só a câmera. Então, era praticamente um 16 milímetros feito no próprio... Portanto, eu comecei fazendo televisão ao vivo. Então, eu acho engraçado a gente estar aqui falando das grandes novidades. E a grande novidade é que nós estamos ao vivo. É verdade. Exatamente. Estamos ao vivo. Era isso que a gente fazia, ao vivo. E aí, o que é que acontece? O que aconteceu? O que aconteceu. O que é brilhante, o que eu acho que está voltando, porque, já me adiantando um pouco, que é pensando que a televisão está se dividindo com esses streamings, com essas coisas todas, e a televisão aberta, sem dúvida nenhuma, ela vai ficar ao vivo. Ao vivo é muito importante. a televisão ao vivo, quer dizer, seja lá a Casa dos Artistas, o BBB, a Fazenda, qualquer futebol, o esporte, o jornal, o acontecimento, é o que o público gosta de ver. Por que a gente gosta de ver a entrega do Oscar? porque você está vendo os artistas ao vivo. Você sabe que aquilo ali é capaz de muita coisa acontecer. O Saturday Night Live, que é um programa, possivelmente, um dos programas mais antigos da televisão, que se mantém, ele está no ar agora. Ele é ao vivo mesmo. Logicamente, eles já estão gravando algumas partes, mas ele é ao vivo, tem a comunicação direta, como nós estamos tendo agora. Já falei, Adessa. Mas isso é genial, essa que você colocou, porque eu ia te perguntar, diante de tanta revolução tecnológica, onde a gente agora assiste tudo por streaming, um monte de canais a cabo, agora vai chegar o streaming gratuito, que são com advertising, com propaganda dentro dos filmes. Ou seja, é uma inovação, uma revolução muito grande. E a minha pergunta era essa, para onde fica a TV aberta? Então, quer dizer, ao seu ver, a TV aberta não morre, ela passa a ser ao vivo. Não, não morre, passa a ser ao vivo. Eu acho que as novelas é alguma coisa que não dá para tirar das pessoas. As novelas não dá para tirar das pessoas. Tem novela atualmente fazendo enorme sucesso no post, naquela... Não é? Podcast, não? É. Podcast. Tem novela fazendo enorme sucesso em podcast, que é a rádio novela. É a rádio novela. Então, nada se cria, tudo se recria. Tudo de uma forma adquire uma nova uma nova forma de se comunicar e de fazer. Acrescentando, aqui já tem. Portanto, quando a gente fala de não, vai morrer a TV aberta, vai morrer o cinema... Olha, é tudo o que aconteceu, todos os medos que a gente teve no passado com a introdução da televisão. a televisão foi um sufoco para o cinema. O cinema americano, o brasileiro não, porque o brasileiro... Nós tivemos sempre uma indústria cinematográfica muito, muito, muito pouco vista pelos governos autoritaristas que nós tivemos ao longo de toda a nossa república, da velha, da nova e da atual. então sempre fomos tratados de uma forma não muito séria. Ninguém presta atenção no que nós fazemos. Ninguém presta atenção no... Eu... 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 Argentina... Eu sempre falo da Argentina porque é um lugar tão perto da gente, uma cultura tão perto da gente. A Argentina cultua os seus artistas, a sua cultura, o seu folclore, a sua história. Então, quer dizer, não é à toa, não é só porque o Carlos Gardel era um homem que fez o tango no sucesso, é porque eles cultuam o Carlos Gardel. E se você vai lá, eles vão te falar do Edmundo Ribeiro, do Alberto Castilho, da Sofia Bossan, vários artistas. Não é à toa que eles têm o Papa. deles também. Então, eu acho que nós, tudo o que está acontecendo só vai melhorar o que nós fazemos. É importante, quer dizer, infelizmente, atualmente, não temos uma pessoa que pense culturalmente. Aliás, é difícil no Brasil, nos últimos anos, não temos uma pessoa que pense culturalmente sobre o nosso país, porque não entendem o que é, sabem que vem, mas não sabem como é feito, não sabem por que é feito e por que é que ele importa. Não tem noção de nada, não é? É uma desinformação completa. é uma grande desinformação do que é e do que representa. Logicamente, quando a gente vê alguma coisa que foi feita nos anos 70 ou nos anos 50, é lógico que todos nós vamos achar velho ou com um ritmo diferente. ou não... Mas é assim, é assim, a gente tem que saber que a partir dali foi criado aquilo outro que estamos fazendo, não é? Tudo vai se juntando, vai se somando. Nós temos uma... A nossa história, quer dizer, quando a gente fala que não lembram do... Outro dia eu li que as pessoas não sabem quem é Chico Anísio e não entra na minha cabeça isso. Mas... Nossa, jura? Eu não li. Nossa! Ah, é. Alguns jovens já... Tem memória mesmo. Já? Não, se for falar dos meus ídolos enquanto jovem, eu estarei falando de coisa que as pessoas não sabem, nunca ouviram, nunca viram, não sabem o que fazia. Mas seja em qualquer campo da arte, em qualquer campo da arte. E eu conturo, porque eu acho que se a gente não souber aonde estamos andando, quem foram as pessoas que fizeram isso, você vê, agora no Brasil parece que começa a melhorar a leitura, a venda de livros. o livro é a base de tudo. O livro é que traz para nós... A gente quando lê o livro estimula a nossa imaginação. Na verdade, a minha imaginação é estimulada até eu lendo o jornal. você é o criador. Eu estou lendo e estou vendo supostamente, conforme o que o repórter descreveu, o que supostamente deve estar acontecendo. Muitos filmes são criados a partir de artigos, né? Muitos cineastas criam dúvidas e quando você está lendo, você está lendo uma coisa, você cria diante da narrativa do nosso autor, ele vai te conduzindo e logicamente vamos ler o mesmo livro, eu e você, e não vamos, quando ele disser, e naquele campo lindo, com aquela árvore ali, frutífera, eu tenho certeza que você está vendo um campo, eu estou vendo outro, e a árvore frutífera que você está vendo é uma, a minha é outra. Porque a gente, o livro te dá esta possibilidade de você ir fazendo a tua, até a figura que ele descreve, como é a moça, como é o mocinho, como é a senhora, como é... Isso, o livro é a base de tudo. Para nós, atores, os atores, o teatro. O teatro não pode deixar de existir, que é como... Se a gente perder o teatro, deixar de ter teatro, e infelizmente estamos tendo muitos monólogos, o teatro é importante porque é quando o consumidor, o homem, fica de fronte com uma história de que ele está vivendo. Ele mesmo, né? Uma reflexão da vida, né? Quando você vai a um teatro, você vai ver o humor... Eu uso muito falar do humor porque o humor é supostamente mais popular, é mais simples. Tanto é que a gente fala hoje não quero saber dessa coisa triste, não, porque a vida já é muito pesada. Mas, quando a gente sente para ver no teatro, a gente tem uma viagem, seja na piada, e a piada ou o jeito ou a história te leva ao momento que você está... Você sorri daquilo que você sabe o que é. Então, se a pessoa... A classe quer a gente dizer que a pessoa está andando, corta por casca de banana, você sabe que aquele cara vai cair, mas, quando você já conhece o cara, se for um velhinho, você diz, ai, meu Deus do céu, vamos quebrar o velhinho todo. Mas, se for um cara metido a besta, você já está rindo antecipado que sabe que ele merece cair. E o teatro é importante para o ator, o autor, o ator, e é importante para o espectador, porque é uma relação vital. Nós estamos aqui passando agora pelo futebol sem público e estamos fazendo muitas lives. Ok, isso mantém, principalmente as pessoas que estão vendo parado, mantém. Mas, como ver um teatro, você sabe que um teatro ou um filme tem que ser visto com outras pessoas. Se for mudar um exemplo, seja o futebol ou seja um show de rock, o que você vai fazer num show de rock sozinho? O cara tocando aquela música que você vive da excitação, do trono, do som que é, que bate no teu peito, a alegria das pessoas, o choro das pessoas no cinema. É uma experiência coletiva, né? É, você está vendo um filme, se é triste, se dá susto. e normalmente quem leva susto dá um susto na pessoa do lado. É delícia isso. Quando eu assisto um filme, por exemplo, com a Olivia, a Olivia grita quando toma um susto. E normalmente é ela que me assusta. Que delícia. É porque você toma um susto, mas ela faz ah! Aí você já... Quer dizer, é um prazer que a gente está tendo. isso não pode perder, isso não pode sumir. Então, não é o streaming que vai acabar com uma coisa ou outra, não. Nós estamos acrescentando uma forma de fazer. Mas podemos falar até mais sobre o streaming. Mas eu vou cortar aqui um pouquinho. É, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui você falou uma coisa bem legal que é essa coisa do Alvino. Está servida uma aguinha? Obrigada. Eu estou aqui, olha. Saúde. Saúde. a todos que estamos aí por acaso escutando esse papo curado. Dá nada. Não tem nada de nada. Você é um mestre. Uma honra te ouvir. Daniel, você estava falando da coisa do ao vivo, né? Talvez se passe a sua experiência que você passou de trabalhar com a televisão ao vivo é que você tem a fama de que quando você filma você faz de primeira. Me fala disso. Você acha que a primeira olha, não sou só eu que faço isso, não. Eu não quero dizer que isto é uma qualidade minha. Isto é uma... Tem todo um sentido porque que eu faço isso. Eu não filme de primeira tudo, não. Eu ensaio. Por exemplo, mas o ideal, às vezes, é não ensaiar. Por exemplo, até de uma brincadeira só para saber. Quando eu estava fazendo uma novela chamada Que Rei Sou Eu, eu e Marieta tínhamos muitas cenas quando nos encontravam porque era um casal separado, né? Eu não separado, eu estava escondido, eu era porajido, não sei o quê. E a gente fazia, tinha sempre... E o diálogo do Cassiano Gabus Mendes é um diálogo muito simples, muito bom. Ele é tão bom que a gente fica até em dúvida se é isso mesmo que eu tenho que falar porque é tão óbvio o que eu tenho que dizer. Quer dizer, diante da conversa. Então, nós chegamos a fazer umas duas ou três cenas sem ensaio. A gente sabia que estava num lugar parado e então disse não vamos passar o texto. O que para a Marieta a gente fez. E é muito divertido porque a representação é uma reação, né? Você reage. Então, você entrar numa cena, você sabe o que vai falar mas você não sabe como vai falar. Eu posso falar lento, posso falar gritado, eu posso falar... E esse ritmo, quando tem dois atores fazendo, é maravilhoso. E quando a gente vê uma boa peça de teatro com bons atores no palco, a gente vê esse jogo de cena, esse jogo de um ator com outro, sabe? Os tempos... A gente vê que tem um momento e aquele momento é o único. Aquele momento não tem dois, é aquele. Eles fizeram daquele jeito. E a gente sabe, a gente que fez, nós trabalhamos muito em teatro, fizemos muito teatro. Logicamente, tem várias sessões que vão no chamado no autômetro, ligou o automático e manda ver. mas quando às vezes com a reação da plateia, você sente a plateia. A plateia é uma coisa que bate no teu ouvido, sabe? O silêncio da plateia, a respiração da plateia. Existe isso no teatro. E é muito bom você sentir isso. É muito bom porque isso te dirige no palco. A plateia dirige o espectador no palco. A plateia... E é muito mais fácil a gente até ver quando a gente vê shows. A gente vê o cantor, a cantora sendo levada pela vibração da plateia. Eu acho que isso não vai acabar nunca porque isso também existe no cinema. Isso não existe... Quantas vezes eu fui no cinema de filme meu que eu não suporto ver depois de pronto, mas para ficar olhando a cara do artistado. É fantástico. Isso é tão bom, né? A cara dos atores para a gente saber da cara dos espectadores que estão sentados. Para saber se está funcionando. E às vezes até... Teve um dia de um filme meu que eu fui assistir num cinema que estava muito ruim. Ele estava com o azimuth dele acelerado. Portanto, ele passava mais depressa o filme. E quando eu cheguei, me lembro que fui... Era um filme chamado Casal em que o Barretão e o Roberto Farias eram sótos do filme. nós saímos nós três numa coisa que a gente fazia naquela época quando não tinha... Não era automatizado a venda, não mais. Então, a gente saía pelo cinema para ver como estava indo. e o casal foi exibido junto na mesma semana concorrendo com o Poderoso e o Chefão 2. Uau! Mas foi muito bem. Foi muito bem. Então, quando eu cheguei num cinema no Meier, no Mascote, que era um cinema que eu conhecia muito que eu passei a minha infância indo nesse cinema. Foi o cinema que eu aprendi a gostar de cinema. Eu vi... Estava passando o jornal e eu vi que o som estava acelerado. A voz do louco... Nossa, eu ia pegar o penho e eu ia ter o vídeo. Meu Deus do céu, ninguém vai entender nada do que estão falando. Quando o filme começou, começou acelerado e as pessoas começaram a rir no lugar certo. Ou seja, aquele público daquele cinema já estava acostumado e o filme... Deve ser isso! Porque eu nem entendi como eles entenderam o que estava sendo falado se eu... Mas eu não estou entendendo nada! Eu nervoso, eu me lembro eu dizendo nervoso para o Roberto e para o Barretão que o filme vai se dançar totalmente aqui. Não, não dançou. Não dançou. Plateia, público, teatro, livro, balé, música. Essa profissão que nós chegamos de cinema, de fazer cinema, que é uma coisa fascinante, porque envolve, você mexe com todas as artes, todas as culturas. é pintura, é música, é o texto, é os atores, representação, cenografia, é tanta coisa, montagem, é uma profissão abençoada. E abençoada, e no Brasil a gente tem que lutar tanto, como você disse no início, a gente sempre teve um governo que nunca entendeu muito bem o nosso trabalho. E agora, com essa coisa, a gente está falando de memória, foi muito bem colocado por você, a importância da memória para a construção da identidade do povo. E agora a gente está vivendo esse desmonte total do nosso setor e correndo o perigo da cinemateca, que já está fechada, de pegar fogo ali. O que a gente pode fazer, Daniel? Como é que você vê essa situação? O que você diz a respeito disso? É uma tristeza. Tem que ficar gritando, ficar gritando, ficar gritando. Já houve uma coisa semelhante na época do Collor, em referência ao cinema, terminou, parou tudo. Nós estamos vivendo alguma coisa muito parecida, mas a gente vê que estamos diante de alguma coisa realmente para acabar com a possibilidade. Porque nós fomos colocados, possivelmente, porque a nossa produção vive da crítica. Nós somos um espelho do que está acontecendo e não que a gente tenha que fazer um documentário. Tem uns documentaristas que estão fazendo o que aconteceu. Temos até concorremos ao OCA esse ano que passou, dizendo, olha, o que aconteceu foi isso. É um lindo documentário da Petra, quem não viu, deveria ver, que é uma coisa, que é isso que eu estou falando de acompanhar a época, de ver. Como também é lindo o documentário do João Moreira Salles, que ele fez. O último que ele fez que era com os filmes que a mãe dele tinha tirado e que mostra a parede. É 68. É 68. Eu tenho até um ele aqui. Então, mas, quando a gente está vendo um filme, a gente, de uma forma, está falando de uma época. até o Moisés é um... o... 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 seja no canto, seja na poesia, do que estava acontecendo. Os reis inteligentes bancavam, quer dizer, o Shakespeare, de uma forma ou outra, era bancado pela... Eu estou com um probleminha de... Ela parou. Daniel, você congelou, eu congelei ou você congelou? Você congelou para mim. É, você também para mim. Agora você voltou. Eu não parei aqui para mim, não. Você está... Eu vou abrir a porta da minha casa. Espera aí. Por quê? Vai entrar alguém? Ah, os dois estão travando. Ah, meu Deus, que peninha. Eu estou travando? Flávia, abre a porta do quarto. Abre a porta do quarto. Esse é o ao vivo, pô. Flávia, abre a porta. Espera aí, espera aí. Eu vou abrir a porta do quarto. Espera aí. Abre, pô. 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 Voltei. Não, por quê? E aí, estamos funcionando ou estamos parados? Eu estou vendo você. Você está... Agora parou, né? Agora funcionou. Pronto. Mas por que que a porta do quarto aberta melhora a porta? Não entendi isso. Só queria entender isso. Fala para mim, Adriana. Eu não sei. Eu não sei. Eu desespero abrir a porta do quarto. Me deu... Olha, vem cá, Flávia. Aparece? A Flávia veio abrir a porta do quarto. Cadê, Fabinha? Ô, amor. Como é que está, linda? Saudades. Quem sabe faz ao vivo. Continuem que está bom. Continuem que está bom. Você está gostando? Mas onde estávamos mesmo? Você estava falando... A gente estava falando da Cinemateca. A gente estava falando de tudo que estão... Então, o que acontece é que esse governo, porque não tem como a gente falar do que está acontecendo mesmo a favor, tem que ser crítico. A gente não pode fazer uma coisa só dizendo viva ele ou viva aquele outro. A gente é crítico. O humor é crítico. Isso aí está sendo muito discutido. O humor é crítico. Eu acredito que o presidente atual, ele tem uma... Eu sempre achei isso e atualmente eu tenho certeza. Ele deve ter uma equipe de criação de humor. Porque os caras bolam cada ação para ele. Eles aprenderam lá com a coisa do Trump. O Trump também tem umas coisas que diz que é fascinante. Steve Bannon, aquele cara maluco da... Aquele já foi afastado. Mas eu não sei de quem é aqui do nosso presidente, quer dizer, o presidente do país, não meu, é mais nosso, é meu, é meu porque é do meu país, que é muito inteligente, nesse sentido de... Então, como a maioria dos nossos atores, criadores, músicos, não vemos ele com... Não achamos muita graça nas piadas, ficamos apenas horrorizados vendo aquelas declarações, E nós ficamos como um inimigo direto dele Porque o criticamos Porque não gostamos do jeito que ele fala Da maioria das coisas Nem do ministério que ele tem Nem quando ele põe o cara da boiada Ou quando ele põe o Jesus Cristo em cima pegando morango Quando ele fala essas coisas Goiaba Goiaba Na goiabeira Ou quando ele fala Da universidade De algum lugar em Amsterdã Que trata bebês Que vai colocando bebês na vida sexual É aquela coisa das mamadeiras As mamadeiras Não, teve a mamadeira Mas também tem Bom Isso aí quer dizer Seria engraçado Seria engraçado se não fosse trágico Seria engraçado se não fosse trágico Então nós artistas Estamos colocados Então eles criaram essa estrutura De que nós mamamos nas detrasse Nós somos inimigos Nós somos colocados junto com o combate à corrupção Eu não sei de nenhum produtor Ou ator Que escondeu dinheiro na bunda Eu nunca soube Pelo contrário, né Daniel? A Lei Rouanet É a maior auditoria de dinheiro Utilizado para a cultura Porque está toda a prestação de contas E domínio público E a gente pode falar com tranquilidade Porque eu sou auditorado Há 20 anos Mensalmente O que é meu É nosso Está aí Vê aonde Fiz o recibo E não guardo na bunda O meu dinheiro Pois é A gente nunca viu Nesse dinheiro Ninguém me pagou Nunca E travou de novo Ninguém me pagou Pagou onde ano? No Queiroz, né? Você está travada Eu não estou travado E ninguém explica Eu estou travada? Estou me mexendo Ai, está chato isso Não, você para mim não está travada não Olha, eu estou travada? Eu estou? Não, você não está travada não Não Nem você Eu estou travado Você não está travado não Não Não, meu amor Quem me veio na cabeça Eu não vou dizer, não é bom? Não Não Vou te contar uma coisa Vamos A Maria Tem gente vendo a gente Somos nós dois batendo papo Vamos ver quem está aqui Olha, Cleo Pires está aqui A Ioi Abruz está aqui O Anderson Miller está aqui Anderson, Cleo Tem um monte de gente bacana Olha Malu de Martino está aqui Olha Condutora que corre atrás É o Thaís de Campos Está falando assim Já fiquei sabendo Que tem gente Que fala em live Assim Espera aí Que eu vou fazer xixi E volto já O Caetano adorou isso Opa Tem alguém que perguntou Do Oscarito Espera aí Deixa eu ver aqui Eu vi uma pergunta Do Oscarito Se você trabalhou Chegou a trabalhar Com Oscarito Eu posso mostrar Para vocês A fotografia do Oscarito No meu aniversário De dez anos Ah, tem aí? Deve ter Mas não vou mostrar Isso aqui Não Ah, que lindo Queria ver Oscarito Trabalhava no circo Com meu tio Eles faziam Umas entradas De palhaços Juntos Então O meu tio Carlitos Foi parceiro Do Oscarito No No circo E um filme O Oscarito Pediu Para o meu tio Fazer com ele Um número Que eles faziam No circo O filme É É com esse Que eu vou Tem meu tio ali Para falar um pouco Também Da minha família Devo dizer Que tem um filme Feito em 1935 Pela produção Do Ademar Gonzaga Chamada Carioquinha Maravilhosa E a Carioquinha É minha mãe Ai, que lindo Olha A Carla Daniel Falou assim Eu estou aqui também Seu filho João Estava aqui A sua esposa Olívia Falou para Para a Valentina Pegar a foto Na salinha A foto está na salinha Pegar a foto Na salinha Valentina Tem uma foto Que é eu No aniversário Tem uma foto Que é eu No aniversário Você vai ver A garota Ali no aniversário Tem a família toda De uma mesa Todo mundo parado Dura assim Ele está ali Está ali Naquela salinha Ali das fotografias Não Não na sala Ali Então pronto Olívia mandou Vou mostrar Saber essa fotografia A Tizuka também está aqui Viu A Tizuka está na sala A Tizuka querida A Tizuka está com a gente A Tizuka tem uma história Com a Tizuka triste Triste por causa Da censura Quando a gente fez Quando a Tizuka Dirigiu um espetáculo lindo Que é o 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 Dias escreveu Em minissérie Uma coisa brilhante E A gente passou Por uma censura E Ela sofreu Então aqui está A fotografia Está dando para ver? Está mais ou menos assim Está aí Agora eu estou Cadê você? Vou te mostrar eu Espera aí Eu Sou esse aqui Deixa eu ver Se eu Oh Que lindo Dá para ver Dá para ver? Dá Espera aí Só tira essa bola Aí Agora Agora Está vendo? Agora aqui Está o Oscarito Porque eu estou botando para você Não estou vendo O Oscarito Está aqui Está aqui com o Walter Dávila Não, não dá para ver Baixa mais Ah, vou mostrar Está aqui Ao contrário Espera aí Aqui Aqui Ah Baixa mais Abaixa aí Vê Olha Está vendo? Oscarito e o Walter Dávila? Estou É isso E você ali Que graça, Daniel Ali tem tudo Tem a Margot Tem meu tio Tem meu avô Minha avó Aqui tem uma Uma garrafa de champanhe Que Minha avó Só botava Para tirar fotografia Ela botava Para tirar fotografia A garrafa de champanhe Tirava fotografia Ela guardava Essa garrafa de champanhe Me acompanhou em 5, 6 aniversários Acredito que dos 4 aos 10 anos Tinha essa garrafa de champanhe Amém Amém Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta Vamos ver Ó, pessoal Agora chega a hora de vocês perguntarem Olha aqui, ó Há quanto tempo nós estamos no papo? A mensagem do rosto do Daniel É só você abaixar assim, Lili Põe o dedo e abaixa no canto Que você tira as mensagens do rosto Você manualmente pode fazer Alguém quer fazer alguma pergunta Para o Daniel? Pessoas Chegou a hora de vocês falarem Alô, Daniel e Adriana Estão falando aqui É o Vitor Amigo do Miguel Vamos fazer um filme Do Armando Costa Tá bom Ó, maravilha Armando é o único Ô, Daniel Você acha esse modelo Porque você está agora trabalhando Com o streaming, né? Você está com um projeto De streaming E uma pergunta que eu queria fazer A gente criou esse modelo Com os players Que eles compram Os direitos patrimoniais E autorais do filme Dos projetos que são desenvolvidos Como o original deles Você acha isso Um modelo interessante Para o autor? Eu não acho interessante Como é que você vê isso? Eu não acho interessante Para ninguém Eu acho que é Estamos começando, né? E eu acho que até eles Os próprios estão Com essa pandemia Eu tenho uma sensação Que eles atingiram A um ponto Que deu para eles Isso que eu estou falando É uma impressão minha Que deu para eles sentirem Então Você vê que Todas as Platações Estão aí A gente não precisa nomear todas Mas seja Do Hulu Do Mubi Da Criterion Da HBO Da Netflix Da Apple TV É muita Prime time E é uma chegada Eu acho Por exemplo Que a gente sabe Que o O O Netflix É um absurdo O que ele põe no ar De De filmes De séries É Quer dizer Porque ele Ele começou Eu acho que a gente está No princípio Disso aí Sabe Eu acho que a gente está Nos primeiros momentos Em que isso está acontecendo Estamos em Plena Ebulição Eu diria para você Que estamos lá Um pouquinho depois Da saída Da chegada do trem E da saída da fábrica Se a gente fosse voltar para o cinema Deslumia É Porque Está sendo armada as fronteiras Novas fronteiras Novos caminhos Quando Quando o cinema Começou E a televisão começou Muitos cinemas Fecharam Nos Estados Unidos Muitos cinemas Que foi um desastre Então eles Bolaram Aí vieram com 3D Que era uma coisa Que já estava inventada Desenvolveram Para ficar mais barato Colorido Sabe O CinemaScope Então foi um estereofônico Foi tentando Botar gente No cinema E a televisão Foi ocupando O seu lugar O que morreu Com a televisão Um pouco Foi o teatro De variedades Foi o único Realmente Que foi Mas de uma forma Ou outra Foi Foi assumido Pela televisão A televisão Fez os seus Programas de humor E não deixa De ser o teatro De variedades Que a gente fazia Com mais Um melhor acabamento Com câmeras Mas E algumas Até com auditório Os programas Foram feitos com auditório Então E atualmente Estamos vivendo Uma Uma Um volume Tão grande De filmes Que a gente Começa a ver Um certo Cansaço É difícil Aparecer Uma série Porque As séries Eram para ter Normalmente Treze capítulos Depois passaram Para dez Já passaram Para sete Ou seja As coisas Estão Estão Acontecendo Nós estamos Em pleno mar Aquilo que eu te falei E aquilo que eu já ouvi Estamos em pleno mar E não tem porto à vista Isso sem dúvida Não tem Então Estamos remando Agora As fronteiras Do direito autoral Por enquanto A gente Aqui no Brasil A gente está correndo Atrás de achar Um emprego Exatamente Então Quando O camarada Oferece uma coisa Para você Aí fica um serviço Que você presta Você vai fazer Um muro Você vai prestar Um serviço E está feito O projeto Do streaming Mas eu acho Que isso aí Merece Um estudo E um trabalho Melhor Por parte Dos nossos Sindicatos Mas isso Nos países Desenvolvidos No nosso país Onde querem Terminar com a gente Querem que a gente Procure outra Isso que está acontecendo Com a gente Com a gente Com esse governo É realmente Um assassinato Em massa É um Fuzilamento Em praça pública Então Eu cito aquela coisa Dos nazistas Quando botavam Aquelas pessoas Todos aqueles ali No muro E É isso que estão fazendo Com a gente Estão fazendo Com os indígenas Estão fazendo Com os campos brasileiros É um Assassinato Em massa Mas Como eu sei Que isso aí Não veio pra ficar Quer dizer Sei Eu precinto É impossível Isso ficar É insuportável Como o caso Do Robinho Acredito Porque Tem uma discussão O caso do Robinho É o Santos Não renovou o contrato Não quis contratá-lo E dizem Que foi por uma pressão Dos patrocinadores Os patrocinadores Peraí Peraí Isso vai ser ruim Pra nossa Nossa imagem Bom Os patrocinadores Continuam contratando Artistas Pra fazer As suas publicidades Seja de automóvel Seja de banco Seja de que for Ou de refrigerante Então Os artistas Continuam E vão E vão E vão Subviver A esse Mando que tem Porque É igual Vietnamita Quanto mais matar Mais nego vai aparecer Pode ter certeza É pena Que alguns de nós Estamos com mais idade Ficamos assim parados Outro dia Conversava com o Fernando A gente gosta De fazer O que está fazendo Você não travou Você mexeu Foi muito bom Agora deu uma travada E pulou Estou aqui Aí eu acho Que Tem que ser Visto Essas Essas Fronteiras Do direito Autoral Sem dúvida Nenhuma Do tempo Que você Mas lógico Se você Eu fui contratado Da Globo E tudo que eu fiz Ficou com a Globo Naquela época Era uma coisa Maravilhosa Então eu não tenho Aí a gente Foi discutindo E atualmente Acho que nós Já estamos mais espertos O mundo já está mais esperto E é uma coisa Que está ocorrendo O mundo inteiro Está produzindo É uma coisa maravilhosa A gente está vendo Produtos De todas as partes Do mundo Ficou simples Às vezes você Nós estamos nos falando E um telefone Está na minha frente Isso está ocorrendo Isso ocorre no mundo Não que o mundo Esteja nos vendo Porque a gente Não é pretencioso A esse extremo Mas O mundo está aí Eu acho que Eu fiz um filme Até que era Para ser visto No telefone Maluco meu Eu fiz aquele Sorria Eu queria que fosse visto No telefone É um filme Para telefone É Passar no cinema Eu acho Que a gente vai Tem que discutir Ou conversar E encontrar E eu acho Que eles Todas essas Pessoas Dessa Dessa Desses Desses Streamings Que eu tenho Conversado Os diretores E tudo mais São pessoas Que estão Bem sensíveis A isso E sabem Que isso vai acontecer Porque eu não acredito Que lá A Reese's Winterspoon É Winterspoon Maravilhosa É Produz sem parar Eu não acredito Que ela esteja Produzindo E deixando Aquilo Ao bem Dará Ao dará Ela só está fazendo Projetos Que fortaleçam Temas De Mulheres Ela se especializou Nisso E eu sou uma fã Dela Olha Daniel Tenho aqui Uma moça De Portugal Dizendo assim Olha Estou vendo vocês De Portugal O mundo Está te vendo Sim E ela pede Para você Dar um conselho Para o jovem Para você Falar sobre O jovem Ator Porque ela Ela quer que você Dê um conselho Para o jovem Ator E ela está te vendo De Portugal Olha Eu já tinha Conversado A dizer O jovem Ator Ele Tem que se preparar Para fazer tudo Ao jovem Ator Eu digo Se prepare Para fazer tudo Se prepare Para fazer tudo Tudo É a Thaís de Campos Atriz Ah, a Thaís É uma Eu diria para você Que é uma filiada minha A melhor amiga Da minha filha É a Carla Ah, legal São irmãs As duas Praticamente A Thaís Adoro a Thaís Mas um ator Tem que estar preparado E se preparar Para fazer tudo Não interessa Se canta bem Ou se canta mal Se dança bem Ou se dança mal Tem que saber dançar Mesmo mal Tem que saber Porque tem que conhecer Seu próprio corpo Tem que conhecer Sua voz Tem que ter Informação E tem que ler Bastante Para saber Conhecer personagens Conhecer os personagens Conhecer até onde Antes Quer dizer Isso é paralelo Se sabe falar Ou se não sabe falar O que ele quer fazer O principal De um jovem ator É Fazer De um tudo E se possível No teatro O local do ator É o teatro Não procurem Quero fazer cinema Ou quero fazer novela Não É fazer teatro O que for Em companhia de gente Conjunto Com grupo Na rua É isso É isso que faz Que dá experiência Não olhe Para nós todos Aqui Se pegar Todos os nossos Atores Que vocês adoraram Ou que seguem Porque são Atores famosos Seja Bibi Seja Fernanda Seja Pagundes Seja Paulo Autran Seja Fizemos de um tudo E sabemos Fazer de um tudo É estranho Temos um minuto Daniel Então vamos encerrar Meu irmão Vamos encerrar Só para não fechar Daniel Quer falar alguma coisa Para encerrar Eu quero dizer o seguinte Pessoal Aproveitem a mostra Daniel Filho Que está disponível Gratuita Espero que vocês Estejam me ouvindo Não esteja travada No inf.online Tem mais ou menos Os 12 filmes dele Séries Malu Mulher A Vida Como Ela É E um monte de coisa bonita De musicais que ele fez Fala Daniel A palavra é sua A palavra é minha Para dizer que Eu não sei O que a gente falou aqui De menor ideia Mas eu falei Que estava no meu coração Nada foi pensado Foi tudo improvisado E é isso que vale Para ser ao vivo Tem que estar improvisado Tem que fazer Eu adoro o improviso Tenho visto vários lives E tenho adorado Mas eu vou ficar com muita Estou com muita saudade Do público A tela O público E o público